Atualmente o Parque Tecnológico de Pato Branco conta com 19 empresas incubadas, um local que oferta suporte técnico às empresas durante todas as etapas de desenvolvimento de negócios. Nesta terça-feira, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, firmou uma parceria com o SEBRAE Paraná para um pacote de ações que inclui assessoria a todos os incubados. Essa parceria é para trazer esse fortalecimento nos planos de negócios, com ferramentas gerenciais aos incubados, as nossas startups, no sentido de eles darem uma segurança jurídica, aprenderem a fortalecer os seus negócios e ganharem maturidade, para que num segundo momento, depois de dois ou no máximo três anos, cresçam, criem mais trabalho e renda e incentivem e apoiem com os seus negócios o desenvolvimento econômico. E, além disso, uma orientação com boas práticas e com mentorias para a própria gestão da incubadora, ou seja, para a equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia, no sentido também da gente criar programas, por exemplo, de pré-incubação, trazer o aluno que tem uma ideia ali no lado da universidade e traga para cá isso, cria o seu negócio, cria o seu software, o seu hardware e assim por diante. O SEBRAE tem uma série de linhas de frente de atuação. Uma delas é trabalhar com as empresas de inovação, com as empresas de base tecnológica e startups. Então, aqui na nossa parceria com a Prefeitura no Parque Tecnológico é justamente isso, dar o atendimento para as empresas incubadas, mostrar todo esse papel fundamental que elas têm para poder crescer no mercado e ter todo o acompanhamento delas, na parceria com a Prefeitura, que traz a questão da estruturação aqui para as empresas, mas antes delas estarem totalmente prontas para trabalhar, nós estamos dando o apoio, o apoio para que elas estejam preparadas. Muitas ideias nascem com um mercado interessante, um produto totalmente inovador e muitas vezes as próprias pessoas não têm um conhecimento, uma experiência em gestão, então o SEBRAE entra para fazer esse papel. O objetivo é dar o suporte necessário para que as empresas desenvolvam os seus produtos e consigam espaço no mercado. Acho que a Prefeitura tem que trazer os órgãos que podem nos ajudar e possam ajudar as pessoas que necessitam. Nossa parceria com o SEBRAE está muito firme e hoje nós estamos aqui no Parque Tecnológico, onde a pessoa tem ideia, tem o seu negócio, mas não sabe expandir. E esse vem a somar, a fazer eles ajudarem essas pessoas a criar suas próprias empresas. O Leonel possui uma empresa incubada no Parque Tecnológico, trata-se de uma indústria de drones para segurança pública e privada. Ele nos contou sobre o desenvolvimento do trabalho e da importância desse auxílio nos negócios. Hoje a pessoa que quer iniciar um novo negócio, uma nova ideia, como eu digo, a startup ela vive de testes e validações, ela não tem um produto pronto ainda, ela está criando um produto. Então se ela está criando um produto, ao ser uma startup, ela tem que ter todo um ecossistema que apoie ela. Então é nesse ponto que a incubadora se torna obrigatória. O cara que quer montar uma empresa hoje no Brasil, independente de qual área, tem que montar uma startup e incubar. O contrato assinado foi no valor de R$ 62 mil para ações desenvolvidas até dezembro deste ano. O contrato assinado foi no valor de R$ 62 mil para ações desenvolvidas até dezembro deste ano.